Atropelando aberto aqui por fora, o Tordilhão Bebê Sorriso Avança por fora o Carmichael e vai passar Vai tentar a primeira colocação, o Jukabold voltou por dentro Tem vantagem Jukabold, avança o Carmichael Por dentro o Jukabold tem meio corpo Cruza uma faixa final, anunciamos a vitória de Jukabold Deixando o Carmichael na segunda colocação, depois Bebê Sorriso Depois Holy One Até o último colocado, Dalmore Anunciamos a vitória de Jukabold